Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne e galera vou trazer aqui nesse vídeo, já tá na tela aí pra vocês verem, Super Mario Maker 2 do Nintendo Switch e é o seguinte hein, top 10 fases speedrun, as top 10, vamos ver quais são essas top 10 aqui, eu gosto muito de speedrun e eu vejo aqui que vocês também gostam, especialmente galera do Facebook eu sempre posto no Facebook, tô postando em geral 8 da noite ou 10 da noite no Facebook a speedrun e eu vejo que vocês gostam muito lá, então bomba no Facebook mais que no YouTube mas no YouTube também bomba, então eu vou trazer aqui top 10 melhores fases speedrun de Super Mario Maker, vamos lá, começar com essa aqui, olha tá aí o código da fase, vamos jogar, deixa eu botar aqui o fone de ouvido, pera que eu esqueci, eu esqueci o fone de ouvido, esqueci, pera aí, pera aí eu não ponho aquele fone grande, eu tenho uns muito bons, mas eu não ponho porque é muito quente, vamos lá, vamos dar o play e vamos jogar essa aqui ó, o recorde é 19 segundos e o Kazang são 20 segundos hein, vamos lá acho que já me ferrei porque eu já demorei a correr tem que pular, uou, é só vai né speedrun, é speedrun eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu só pulei time's up, eu, caraca, acho que eu dei mole aqui no comecinho que eu demorei a pular é 20 segundos só galera, não tem mais do que isso não, é 20 segundos é on fire, não pode dar mole, é que é muita coisa explodindo na tela é muito louco, só vai uou, eu consegui, 20 segundos caraca, é uma maneira fase, é uma maneira fase eu não lembro de ter jogado essa aqui ainda não quanto tempo eu fiz, 20 né, deve ter sido 20, cravado pô, fiz o tempo do cara, eu acho que é o que dá pra fazer vamos dar o like, claro, ah já tinha jogado essa fase, já tinha jogado show de bola, vamos pra próxima fase aqui que tem que cortar porque eu tenho que botar o código, tá mas eu gostei dessa fase vamos lá, mais uma fase aqui, essa aqui deixa eu ver se eu tô gravando direitinho pra não perder a gravação vamos lá, mais uma fase aqui, se chama self destruct activator já joguei essa aqui também, já joguei mas tô trazendo aqui porque tem uma lista que eu fiz aqui vamos lá, 36 segundos é o record 36 segundos o cara não diz em quanto tempo dá pra fazer mas vamos lá, vamos tentar fazer o melhor que der mas segundo o meu Super Mario Maker aqui meu Nintendo Switch que eu já joguei então só vou botar pro lado e vamos eu botei pro lado eu botei pro lado errado, cara, era pro lado de lá que gê, né cara, acho que eu já joguei sim essa fase tô lembrando aqui dessa barra aqui essa barra não é desse negócio aqui não é a barra, ah, tô lembrando é a barra, é desse canhão aqui já joguei sim essa fase só vamos, só vamos, só vamos é, mas aqui é o seguinte tem que saber a hora certa de pular e dar dois pulinhos também não é só correr não, aqui é o negócio tenso também mas é maneiro, assim é bom também, eu gosto demora, já perdi tempo não pegou a estrelinha, morri é, tem que pegar a estrelinha, se você não pegar a estrelinha não dá começar do começo de novo, começar de novo a gente ver se bate o recorde, pera aí só vamos, só vamos aqui, vai, 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 pulou pulou, não precisa pular aqui, não precisa pular aqui, vai, pulou, correu dois pulinhos ai ai, isso aqui é só porque estamos na segunda fase aí, mas eu já trouxe isso aqui pro canal se eu não me engano já trazei aqui, já, já, já perdi tempo cara, qualquer segundinho aqui importa na sua vida, na sua fase na sua performance da fase pronto, agora vamos lá, é o seguinte, você já sai aqui no meio gostei dessa minha performance aqui ele não dá estrelinha por algum motivo putz, morri tem que apertar ali putz, é isso, é isso é, não é simples essa fase aqui não essa aqui não, mas é boa assim é bom, o speed run assim é muito bom você fica ligado no que ta acontecendo na fase tu fica com um estaladão aqui ó tu fica nervoso cara, tu fica frenético pra cá pronto, passou, acabou caraca, ai, passão show cara, maneiro essa fase ver se eu consigo aumentar o tempo dela acho que não pô, o cara fez 36 já tem um like ta ai o código da fase, vou deixar aqui na tela ta ai na tela próxima fase, vamo lá vamo lá galera, mais uma fase aqui essa aqui é a fase número 3 speed run 29 segundos é o recorde mundial nunca joguei essa aqui não tem meu likezinho ali make jake do canadá vamo jogar caraca 606 mil vezes foi jogada essa fase 138 mil likes vamo jogar e ver qual é aqui a gente joga tudo, não desperdiça nada tem mais speed run cara speed run é muito boa tá dizendo que é switching speed hard vamo ver é tenso switching que isso, gostei dessa fase gostei mas é rápida mesmo cara essa aqui tem que ir no pulo esse meu joystick vai suportar esse troço aaaah droga muito bom, muito bom olha essa aqui vai, essa aqui vai falta 10 segundos faltam 10 segundos aaaah devia ter empurrado cara mas ta ok não, a fase é maneira a fase é maneira agora vai agora vai de prima agora vai de prima agora vai de prima agora vai de prima 11 segundos 11 segundos só vamos só vamos no fluxo aaaah on fire caraca é muito concentrado tem que ficar aqui você tem que ficar com? ficando nervoso pera agora vai agora vai vamo lá de segundo eu falei que a outra ia ser de prima essa aqui vai de segundo dona então cê sabe que você chega maior que cê não vê mais as coisas cê só vê o negócio piscando ali que cê tem que bater né 11 segundos, cheguei de novo com 11 segundos vamo lá não podemos errar agora não podemos errar zero, 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 zero zero, zero vou morrer, vou morrer uaaaah consegui cara consegui não, maneira a fase pô maneiríssima fase caraca muito boa vale a pena jogar vale a pena vinte e nove pô vamo dar o like pro cara com certeza beleza muito boa essa fase próxima vamo pra próxima fase então próxima essa aqui é número 3 não é isso? deixa eu ver que número que é essa aqui essa aqui foi a número pera ai deixa eu ver que número que foi essa fase aqui pra gente poder não perder a conta aqui deixa eu ver o código dela hd5 pô essa aqui foi de número 3 então foi o seguinte eu vou cortar o vídeo aqui número 3 e vamos a parte 2 das 10 melhores fases speedrun beleza? vou ficar por aqui cara muito importante deixa seu like vou falar só o seguinte deixa seu like pra você poder ajudar o canal a crescer e eu tenho certeza que você está se divertindo muito e aqui não tem muita treta a gente não causa treta aqui aqui é bem light aqui é só pra gente entretenimento diversão se você tiver alguma fase que você quiser que eu jogue manda pra mim aqui no Super Mario Maker beleza? tô trazendo outros jogos também em breve aqui eu tô me organizando meu computador queimou então deixa seu like se inscreve no canal não esquece de me seguir nas redes sociais valeu até o próximo vídeo parte 2 agora vou gravar agora valeu fui